Quão bondoso amigo é Cristo Cante no ar e curto a nossa dor E nos manda que devemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração Falta o coração por e-do Quão bondoso faz consolação Isto é porque não levamos Tu estás fraco Tu estás fraco e carregado Te cuidados e temor A Jesus refúgio eterno Pai com fé teu mal expôs Teus amigos Conta-lhe isto em oração Isto é porque não Cristo é verdadeiro amigo Cristo é verdadeiro amigo Isto prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou o seu sangue puro Cozo e vida e no futuro Cozo e vida e no futuro Ele podemos alcançar Aleluia Aleluia Aleluia